Fala pessoal, mais uma vez no nosso AT Jazz Music, o seu programa de música instrumental no YouTube. Obrigado a você que está aqui com a gente. Já de antemão quero pedir para você curtir, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal do AT Jazz Music, você está aqui no canal novo do AT Jazz Music, é um canal que está começando, anteriormente a gente publicava todos os programas no meu canal oficial e agora a gente está publicando no canal específico do AT Jazz Music. Então se você gosta de música instrumental, se você conhece, tem aquele amigo, aquela turma da sua banda que gosta de música instrumental, já pega esse link e distribui aí no WhatsApp para essa turma aí para acompanhar esse programa. Estou com um fera aqui da música, um novo talento, cara, Felipe Moura. Esse cara, daqui a pouco eu vou deixar ele falar, mas esse cara toca um monte de instrumento. E especificamente hoje aqui tocou com a gente o trompete, é um baita músico, com baitas composições, um arranjador, um cara fenomenal. Filipe Moura, obrigado, velho. Eu que agradeço, que honra, que honra. Eu sempre segui o canal, sou fã até hoje, assisti todos, não perdi nenhum e pô, estar aqui para mim é um prazer e tanto. Pô, que legal, cara, que legal, Felipe. Obrigado, obrigado. Gente, eu quero conversar um pouquinho com o Felipe aqui sobre alguns temas que são importantes. Eu acabei de falar para vocês que o Felipe, ele, o seu instrumento número um é o trompete. Mas você também toca saxofone, toca trombone, toca outros instrumentos, mas eu quero focar nesses três aí. Então você tem o trompete como seu instrumento número um. Como é que foi essa coisa de você tocar saxofone? Porque normalmente o cara começa a tocar trompete, cara, e ele vai a vida dele tocando aquilo ali. Mas é difícil você ver um cara que toca, às vezes, trompete e saxofone. Tocar trompete, saxofone e trombone é mais difícil ainda. Como é que começou essa coisa? Foi curiosidade? Como é que foi isso? Cara, então, eu sempre fui curioso, foi o que você falou. Eu sempre fui curioso em aprender vários instrumentos, não só sax, mas às vezes eu ia fazer um trabalhinho, ficava tocando ali no tecladinho. Eu vou sair daqui, velho, isso aqui. Então eu sempre tive essa curiosidade de aprender outros instrumentos. Primeiro eu comecei no saxofone, fazer um trabalho de trompete. Aí o cara me deixava pegar no saxofone dele, eu fui pegando ali, mas não me ensinar, não. Não vou te ensinar nada, não, porque você vai me dar trabalho. Fui fazendo as escalinhas ali, quando eu fui ver, eu já tava fazendo em solinho, já pedi a ele, pô, deixa eu fazer esse solo aí, cara. Deixa eu fazer esse solo aí, deixa eu fazer, pô, tem fominha pra caramba. Eu sempre fui fominha de música, sempre fui, sempre fui. E foi assim, cara, tipo, na curiosidade, sabe, de querer aprender o instrumento. E a gente tá aí, tentando aí, na corrida. Não, e você, gente, é porque vocês viram ele tocando trompete aqui com a gente, né? Mas esse cara toca demais, toca trombone pra caramba, toca sax pra caramba. Já vou até fazer a divulgação aqui do Instagram dele. Fala o teu Instagram. Felipe Moura 2. Felipe, Felipe com I, é Felipe. É Felipe com I, Moura 2. Então segue, você vai ver vários vídeos lá, que ele faz os recortes, né? Ele corta a tela, ele divide a tela, e é onde ele tá tocando saxofone, trompete e trombone, fazendo naipe de várias músicas. Tu faz os arranjos, né? Rearranjo. Faço isso. Às vezes tem música que não tem arranjo, então eu acabo fazendo um arranjozinho, né? Cara, fenomenal. A primeira vez que eu vi, cara, acho que foi o Michel que me mostrou. Sim, sim. O Michel falou assim, Ângelo, dá uma olhada nesse aqui. Aí eu falei, caraca, velho, bom. Aí eu falei, cara, a gente vai levar ele lá, vai ter uma oportunidade e tal. Então, enfim. Então você que não conhece ainda, você que tá aqui no nosso canal, pode seguir, que é top, é bom pra caramba, muito conteúdo pra você ouvir, usar, você sabe, aguçar aí a tua criatividade. E aí, Felipe, eu quero falar contigo sobre isso. De certa forma, a gente entende que atualmente, assim, o naipe de metais, ele perdeu bastante espaço na música, né? Eu me lembro, assim, década de 80, né? Eu sou de 75, eu tenho 48 anos. Mas década de 80 eu ouvi muita música que tinha muito solo de saxofone, solo de trompete, naipe de metais. Hoje em dia ainda tem, mas tem bem menos, né? Então o naipe de metais perdeu muito o espaço, infelizmente, porque é tão bonito, né? Sim, sim. E você veio, cara, na contramão disso tudo, você veio fazendo um trabalho especificamente de naipe de metais e deu super certo, porque o teu Instagram é bombado, a galera curte pra caramba, todo mundo elogia e tudo. Como é que foi essa coisa de você... A gente tava conversando antes aqui e você falou pra mim que você sempre teve vontade de fazer o lanço do conteúdo, de um conteúdo diferente. Fala como é que teve essa ideia, assim, de você dividir a tela e você fazer os três Então, juntando essa minha vontade de querer tocar os outros instrumentos, eu tive essa ideia, né? Junto com o meu irmão Miguel Schumann, tecladista, que é um baita tecladista. E me deu essa ideia, cara, você quer gerar um conteúdo? Então faz um negócio totalmente diferente do que a galera tá fazendo. Vai na minha que vai bombar. Falei, sério, cara? Só que foi o que eu falei, eu sempre fui tímido, cara, eu sou tímido pra caramba, entendeu? Então esse lance foi um pouco complicado pra mim, perder essa timidez, de estar ali na tela, querendo ou não ser... Pelo menos comigo é assim, né? Eu aperto o botão pra gravar, já começa o... A tensão já começa, sabe? Quando passa, tá tudo certo. É, exatamente. Agora pra gravar, bota pra burré que aí já era. Aí me pega. Aí, então foi isso, assim, eu sempre fui curioso em tocar vários instrumentos. Eu falei, quer saber, eu vou gravar esse conteúdo, cara, graças a Deus deu muito certo. Hoje eu sigo num trabalho que é um trabalho que talvez pra muitos... Enxergaria um naipe ali dentro do trabalho, sabe? Eu toco hoje no Ferrugem, na voz, então a galera tem um meio com esse preconceito. Naipe, trompete, trombone, acho que não, não sei o quê. Mas graças a Deus eu consegui fazer uns arranjos, e o nego gostou. Cara, é isso, tá bem leve, sabe? Pô, que maneiro. Não, cara, o naipe cabe em tudo. Maneiro. Em tudo o conteúdo, o músico cabe pra dentro. O naipe tá dentro. Agora tu tocou num ponto muito importante, porque assim, eu fiz uma enquete essa semana, desde segunda-feira a gente tá conversando com o pessoal no Instagram, e a gente sabia que ia ter a gravação hoje. O Lucas fez uma live também aqui, em algum momento da nossa gravação, e a gente fez uma enquete falando sobre a valorização ou a desvalorização do músico brasileiro. Felizmente, eu até falei isso com o nosso outro convidado também, a gente rala pra caramba pra estudar. Verdade. Cara, o cara que toca saxofone vai comprar uma palheta, o negócio é caro pra caramba, dura pouco, o guitarrista tem que comprar palheta, tem que comprar encordoamento, aí acaba. Os instrumentos são muito caros aqui no Brasil, na carga tributária, é tudo muito caro. Você paga estudo, aí quando você vai fazer um gig, você é desvalorizado, você não ganha como deveria, você gasta um tempão estudando, é uma vida, a gente sabe, né, cara, que você vai estudar, o cara para pra estudar harmonia, cara, é coisa pra caramba. Não termina nunca. Não termina nunca. E aí, o que você recebe de retorno disso, prático, financeiro, é muito pouco. É, muito pouco. E aí, eu abri essa enquete no Instagram pro pessoal opinar, falar o que a gente pode fazer pra gente poder valorizar a nossa música e o que que nós, enquanto músicos, a gente pode fazer pra melhorar esse quadro. Porque eu acho que esse quadro tem que ser melhorado com os músicos. Sim, claro. Sabe, cara, é a gente, tipo, se unir, né, se unir, cara, fazer, o AT Jazz é uma coisa. Sim. Né, quando a gente faz o AT Jazz, a gente traz outros músicos, a gente divulga projetos de outros músicos, Instagram de outros músicos, canal, disco, livro, já teve gente que trouxe livro aqui, CD que tava lançando, enfim. Então, eu queria saber a tua opinião sobre isso. O que que a gente pode fazer enquanto músico pra melhorar esse quadro? Angelo, então, cara, eu, assim, vou ser bem sincero, infelizmente, hoje em dia, a nossa classe musical, ela é um pouco desunida em relação a essas coisas, sabe? Tipo, foi o que você falou. A galera não tem esse apoio de, pô, eu vou trazer um cara aqui, diferente, um moleque que tá indo aí, gente boa, tá tocando bem, vou aqui apresentar eles, entendeu? Porque eu acho que isso é legal, cara, que a pessoa, querendo ou não, quem não me conhece, acaba me vendo, tipo, o canal do senhor é, pô, não tem o que falar, é maravilha. O canal é uma maravilha, musical, então tem muitos músicos que vê, então, pô, caramba, eu não conhecia ele, eu acho que falta isso na galera, sabe? O incentivo, tipo, pô, velho, tô aprendendo aqui, tô tentando aqui, vambora, vamos lá, e tal, aquele empurrão, sabe? Aquele empurrão de leve. É você apoiar o trabalho de outras pessoas. Exatamente, compartilhar, eu tô sempre recebendo mensagem lá no Instagram da galera, tipo, pô, cara, eu queria tirar uma dúvida aqui, claro, faço questão, vambora, vamos lá, ajudo, sabe? Eu acho que falta isso na galera. Em relação à criatividade, isso se tocou num ponto muito importante, que às vezes a galera quer, pô, queria tá trabalhando com fulano de tal, queria trabalhar com artista tal, mas, tipo, hoje em dia tudo é internet. Hoje em dia, Instagram, YouTube, Facebook, tem um monte de rede social que você pode divulgar o seu trabalho ali, sabe? E, querendo ou não, eu sempre falo com os meus amigos, cara, se você postar um vídeo hoje, o mundo te vê, cara, na internet, no Instagram, o mundo te vê. Então, se você postar um negócio diferente, o nego vai, caramba, pô, é isso, cara? Que legal, vai te seguir aí, exatamente, entendeu? A galera tem isso, infelizmente, tipo, a galera, tem uma galera meio que desanimada, né? Mas tem uma galera, pô, não, vamos aqui e tal, como isso aqui. Eu acho importante isso, cara, de dar um empurrão, vambora, rapaziada, não vamos parar, não, eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mercado tá complicado, mas vamos nessa, caminhando. Tá aqui um exemplo de alguém que fez um conteúdo totalmente novo, porque eu, pelo menos ainda, eu já tinha visto algo parecido, mas, assim, com a intensificação que você faz, tá sempre ali fazendo, tem gente que, o problema é esse, né? O cara começa a fazer, ah, não deu muito vídeo, daí para, desiste. Exatamente, exato. O cara tem que continuar, e é o que o Felipe falou, gente, internet hoje é tudo, então se você não fizer um bom marketing pessoal, se você não apresentar o seu trabalho e ficar em casa, no seu quarto, esperando o seu telefone tocar, para você fazer um gig, se você, cara, às vezes o cara que toca menos, mas que se apresenta melhor na internet, já pula na frente. Então fica esse conselho aí para vocês, para você que nos acompanha, e quero agradecer a você que está aqui com a gente, e de certa forma, eu vejo o AT Jazz como um instrumento muito importante nesse cenário tudo. Nós temos alguns programas de música instrumental no YouTube, o AT Jazz é um deles, a gente está ali se posicionando, e aí eu quero incentivar você a apoiar esse programa. Quando você apoia o AT Jazz, você não está dando dinheiro para o Ângelo, você apoia a musicalidade do Ângelo, de toda a banda, do Michel, Felipe, Marquinhos, Thiago, Bruce, que está aqui com a gente. Você apoia o trabalho de pessoas que estão aqui, o Felipe, enfim, todos os outros que já passaram por aqui, o Sidney Linhares e muitos outros, muitos, né, o nosso saudoso Arthur Maia. Então você apoia o projeto e a música de cada um deles. E você tem uma forma, uma forma de você apoiar isso também, é através do nosso clube de assinantes. Então o clube de assinantes é a forma de você apoiar o AT Jazz Music, tem o link aqui na descrição, clica lá, ajuda a gente, você vai ganhar alguns brindes. Não faz para ganhar brinde, faz para apoiar os músicos, faz para ajudar, beleza? Gente, obrigado por estar aqui, obrigado, Filipinho. Eu que agradeço. Bom demais, cara. Tamo junto. Bom demais. AT Jazz Music é o seu programa de música instrumental no YouTube. Valeu? Vamos lá.